Fomos para o Faroeste, para procurar o meu ancestral, Tennessee Kid Cooper. Um lendário fora da lei que realizou os roubos a banco mais ousados entre os Coopers. Quando chegamos, demoramos um pouco para achá-lo, mas acabamos encontrando ele na prisão. Ele foi preso pelo xerife local, que comemorou colocando sua própria foto por toda a cidade. Isso é que é ego. Precisávamos tirar o Tennessee da cadeia. Mas depois de muitos cálculos, o Bentley concluiu que a melhor maneira de fazer isso era por dentro. Pela primeira vez na carreira, eu ia ter que deixar a lei me pegar. O que poderia ser um verdadeiro desafio. Gente, começando mais um vídeo. Sly Cooper, viajantes do tempo. Esse vídeo é apresentado por mim e é desse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Deixem um like e se inscrevam no canal. Vamos ao vídeo. O nome da missão é Voz de Prisão. Sly, eles estão preparando a forca para o Tennessee. Não temos tempo para um plano complicado. Meus dados apontam para uma solução. O jeito mais rápido de entrar naquela prisão é sendo preso. Deixar que me prendam? Confio em você, Bentley. Mas não sei se é uma boa ser preso nessa cidade. Desculpa, Sly. É a única maneira de chegarmos ao Tennessee a tempo. Só temos um problema. Estão mantendo o Kid Cooper na ala de insegurança máxima. Para ser preso lá, você vai ter que chegar ao status de fora da lei. Então você tem que construir uma reputação antes deles te pegarem. Caso contrário, eles te colocarão com os criminosos clamões. Você quer dizer com pichadores e baderneiros? De jeito nenhum. Bom, nessas partes serão mais ladrões de cabras e cuspidores de tabaco. Mas você entendeu? Para começar, que tal vandalizar os cartazes do xerife espalhados pela cidade? Isso deve colocar uma pedra embaixo da cela dele. Entendeu? Porque estamos no velho oeste. Enfim, vou deixar você começar. Ache o cartaz, deixe ele ridículo e passe para o próximo. Igual na época do colégio. Vamos dar os dois cartazes aí. Eu compraria ele. Não está à venda. É o baixinho ingênuo. Mais um outro cartaz. Credo. Aposto que o artista que fez isso ficou cego olhando para esse cara. Gostei, vai. Espero que sim. Se chama Coragem Falsa. Se eu fosse feio como esse cara, não penduraria a minha foto por aí. Você está com tudo, Slice? Gostaria de arrancar tudo. Esse é o fracote do oeste. Vamos lá por aqui. Acho que vaidade é pouco para esse cara. Mas tudo bem, Slice? Até melhorou um pouco. Vou chamar esse de... O vaqueiro ferioso. Mais um cartaz aqui. Que tipo de xerife espalha cartazes dele mesmo? É bom trabalho, Slice. Você é um verdadeiro Picasso. Adoro o desafio. Chamei de... Mané da Estrela de Lata. Esse cara é um baita egomaníaco. Acho que você é um baita egomaníaco. Acho que você aditiu o status de... Desordeiro Slice. E quebrai os polegares dele? E quem sabe... O mindinho? Com certeza deixamos ele bravo, Sly Pronto para a fase 2? Com certeza Parece que o xerife também adora pirulitos Mas o favorito dele é a variedade cubana Que chega em carregamentos especiais Dizem que ele tem gosto de feijão parrô Credo Concordo Se nós roubarmos tudo Ele terá que esperar semanas pela próxima carga E ficará muito bravo E aí Hum, aposto que o Murray ia gostar mesmo desse pirulho. Muito bom! Você se tornou um criminal do Slash! Ah, é verdade. Ah, mano. Ah, é verdade. Certo, tudo está indo como planejado Você poderá ser preso logo logo Sabe, acho que você está empolgado demais para me mandar para o xadrez Gente, continuando Estão pensando na missão, Mr. Ike Falando nisso, caso não tenha notado Esse xerife, Toothpick, é o maior fã dele mesmo Na verdade, parece que ele está fazendo um festival para si próprio E está em andamento Se você derrubar aquele banner, com certeza será gota d'água Certo, vamos acabar com a festa desse cara Ok, só preciso subir até aquele banner Só preciso tirar esses prendedores Não, 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 não Não, 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 não Nossa, não é para o trem, é como? Ah, se eu morri Ok, só preciso subir até aquele banner Oh, não, 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 não Como é que eu subo nisso, senhor? Ah, tá bem, ó Ok, só preciso subir até aquele banner De todas as coisas pelas quais eu poderia ser preso Não acredito que será por derrubar um banner Ok, lá está o banner Mas preciso tirar esses prendedores Suspenda o fogo pessoal Ali está o vândalo bilateral de pirulitos que eu estou procurando Bem, parceiro Você acabou de reservar um quarto permanente na solitária Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo